Música Sonhos que cai de meu, só cansado de falar, comércio que cai de meu Música Está cansado de olhar, com olhos que cai de meu, só cansado de andar Comércio que cai de meu, só cansado de falar, comércio que cai de meu Música Dentro de alguém que é alguém Música Dentro de alguém que é alguém Música 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 Música